Neymar marca contra a Bolívia e passa Pelé como o maior artilheiro da seleção em jogos oficiais. Neymar, que segundo o boate, vai ficar dois anos na Arábia Saudita, depois quer ir para o Barcelona, depois ou Santos ou Vasco. Isso é o que estão falando. O que me chama a atenção aqui, e eu sei que tem muita gente que gosta de futebol e tal, é que eu gosto do Neymar. Brasil! Eu não discuto, tá? Só que tem, tem, um repórter esportivo, e eu vou botar o vídeo aqui, não vou julgar ele, não quero julgar, não quero ser processado, mas tem um repórter que acha que o Neymar não deveria estar na seleção. Neymar não deveria estar na seleção, não sou eu que estou falando. ...convocado para ser rápido, para ser claro, para eu não envolver as coisas que as pessoas não querem falar, que as pessoas não querem enxergar, ou enxergam e fingem que não vê, então eu vou no popular. O Neymar não está jogando bola para ser convocado para a seleção brasileira. Se o Neymar não está jogando, porra, quem está jogando, cara? Quem está jogando, cara? Porra, meu irmão. Cara, não é possível. Não é possível, cara. Vamos lá, continua, o negócio continua. E assim, completo para finalizar. Não é só não estar jogando bola, ele não está jogando para ser convocado para a seleção brasileira, gente. Desde fevereiro ele não faz uma partida oficial. Como que pode ser convocado um jogador que não mostrou se está bem, se está mal? Cara, o Neymar enfileira a galera e vai passando. E essa montagem aí ficou boa, ele metendo o pau no Neymar e o Neymar embaixo costurando. Mas vamos lá. Quem pode falar para mim, quem pode garantir, até o Diniz, falar o seguinte, eu convoquei o Neymar porque ele está bem. Ninguém pode falar que ele está bem. Não jogou. Cara, um bilhão de reais, dois anos para jogar. O Neymar não está bem. Caramba. Eu sou a favor de convocação de cara que está jogando. Cara que você viu. Eu vou na mesma linha do Ibães, que é um ótimo jogador. Foi parábola saudita. O Adrielson do Botafogo está fazendo um campeonato maravilhoso. O Botafogo está em primeiro lugar. Por que não o Adrielson do Botafogo? O único bom do Casagrande é que ele vai falando umas loucuras. Daqui a pouco ele vai meter algum jogador do Vasco aí, entendeu? Chama o não sei o que. Chama o cara novo lá, a camisa 10 do Vasco. Chama alguém. Mas é isso, eu não vou me estender. Bom, também ele vai falar mais 10 segundos aqui. Por que não? Outro zagueiro que está jogando. O Ibães foi agora, parábola saudita, gente. Ele estava de férias na Europa. Cara, eu tive que trazer... Bom, eu primeiro mostrei aqui para vocês que o Neymar ultrapassou o Pelé. E eu acho assim, Neymar está na melhor fase dele? Acho que não. Vou falar um negócio polêmico. Sacanearam ele no PSG. Estou dando a minha opinião aqui. Não gosto do Mbappé. Não gosto. E não é só porque ele pode passar o Brasil em número de títulos de Copa e tal. Porque ele é novo, já ganhou uma e tal. Eu não gosto do Mbappé. Acho que sacanearam o Neymar no PSG. Ele vai para a Arábia Saudita. Guardem esse corte aqui, hein, produção. Ele vai para a Arábia Saudita. Vai ficar dois anos. Vai sair de lá. Vai voltar para a Europa e vai arrebentar no futebol. Anotem. Se não quebrarem ele e tal, ele tem que se cuidar. Bate na madeira. Mas é isso que vai acontecer com o Neymar. É a minha opinião.